Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Som do porta-malas escutado, forró pegado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima Ela aceitou o convite, gente foi, caiu na farra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E tá roxeira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vasca, papai Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas escutado, forró pegado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, gente foi, caiu na farra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeira, tá roxeira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Bota na pegada aí, véi Saquinha dessa do seclado e o velho apisadinho Estou nos paredão, véi O alôzão especial, meu parceiro Adiano CD de Uricuri, tamo junto, menino O parceiro Alano, divulgações de Araripe Fora minha amiga Josinho, o guarda Bela Vista Aquele abraço do bom dos moleques Vem galera do sítio Santa Tereza Tamo junto e misturado, menino Os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré Travou, menino Alô minha galera do Bar do Mil no Cinto Estrela Tamo junto e misturado, bora teu parceiro Silvão Júlio MC, desde Brecht, Ingeia Ele começou assim, ó Eu disse o velho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Os pinhaço do ré E começou e comecei Eu o velho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Os pinhaço do ré E começou mais os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré Quebrou os pinhaço do ré Travou, menino Bambam, meu parceiro DJ Jefferson Fora da lei moral, meu parceiro Nem que o som Tamo junto, tamo junto Olha minha amiga Clarice J.C.M. Dois, tamo junto Cê é bom dos moleques Na pisada de férias E quebrou os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré Eu disse o velho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Os pinhaço do ré E começou a endurecer E o reino no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Os pinhaço do ré Bora, tó, tó e brilha Os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré E quebrou os pinhaço do ré Agora do Duda Lídia Tamo junto, menino Ô pisadinha de férias Olha meu parceiro Wesley CD de milagres Tamo junto, tamo junto Olha meu parceiro É o divulgações Ô menino da sua linda O som dos paredões Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Esse é o Danilo Pizar De um Raquel Tony Black Bora meu patrãozinho Wesley CD Bom, se o chão é bom Olha o seu engalo mais gostoso do Brasil Vem E tiro foi esse que tal o arraso? 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 Samba Na cara da inimiga Eu disse samba Estilo é pra suas amigas Eu disse samba Na cara das amigas Eu disse samba Estilo é pra suas amigas Eu já自ى causa Que essa vai a gente pisa Que a causa a gente causa En Zack Então já avisa Ele pica Eu já me causa Essa vai a gente pisa Eu acho que a causa Que a causa a gente causa Samba Na cara das amigas Eu disse samba Estilo é pra sua amigas A cara da zambiga eu disse zamba, a cara da zambiga eu disse zamba, ensina pras zambiga Meu patrão sem o osco no paredão, vou divulgando o vene E tu foi esquita um arrasto, foi esquita um arrasto, foi esquita E tu foi esquita um arrasto, foi esquita um arrasto, foi esquita Zamba, na cara da zambiga eu disse zamba, olha, desfila pra zambiga eu disse zamba Na cara da Zambi que eu disse samba Desfila pra Zambi que a gente causa Que essa baixa de pisa, que é causagem de causa Quem dança essa pisa, que é causagem de causa Que essa baixa de pisa, que é causagem de causa Quem dança essa pisa, ela vira samba Na cara da Zambi que eu disse samba Desfila pra Zambi que eu disse samba Na cara da Zambi que eu disse samba Olha, desfila pra Zambi Eita menino, e esse é o sucesso do forrozão pegado dos meninos Danada da cachaça Ô covarda, perdi minha mulher A danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido de desculpa Quando a bebida sobe pra minha cabeça Eu ligo e falo pra você que me esqueça Mas quando chego em casa e o efeito tá passando Entro no Face só pra ver o que tá frustrando Quando a bebida sobe pra minha cabeça Eu ligo e falo pra você que me esqueça Mas quando chego em casa e o efeito tá passando Entro no Face só pra ver o que tá frustrando Sentindo feliz com as amigas no bar E eu aqui feito o hogar e esperando tu voltar Já era danada, me pegou E agora ficar em casa foi de duplo e respirou Ô covarda, perdi minha mulher E a danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido Ô covarda, perdi minha mulher A danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido de desculpa Quando a bebida sobe pra minha cabeça Eu ligo e falo pra você que me esqueça Mas quando chego em casa e o efeito tá passando Entro no Face só pra ver o que tá frustrando Quando a bebida sobe pra minha cabeça Eu ligo e falo pra você que me esqueça Mas quando chego em casa e o efeito tá passando Entro no Face só pra ver o que tá frustrando E eu aqui feito o hogar e esperando tu voltar Já era danada, me pegou E agora ficar em casa foi de duplo e restou Ô covarda, perdi minha mulher A danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido Ô covarda, perdi minha mulher A danada da cachaça faz o que a gente não quer E agora que não foi minha culpa Vai ser flor e chocolate e um pedido de desculpa Meu parceiro Fábio Divulgações Renato Divulgações VN Divulgações Meu parceiro Vinícius Divulgações Web Rádio Mania Mix É Pizarro, é Pizarro, é Pizarro É Pizarro, é Pizarro, é Pizarro Meu nome é de Márcio Ramiro, é M.R. Divulgações de Bavá O S.D.C.L. de Miralhes Pedro, o CD, de Alacaxim O E.O. Divulgações Canal Corrologia Márcio Divulgações Essa minha é um problema É cheira de esquema É complicada Você pensar que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casada As amigas Mexe pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha E sai Hoje vai chamar no problema em mim Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no problema em mim Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai evolar em frente ao paredão Mexa raba Mexa raba Rebola gostoso até o chão, mexe a raba Rebola em frente ao paredão Eita, pisado diferente Essa menina é um problema, cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casada, as amigas, mexe pra mãe e pro pai Sai, o pó do carro, o pó por baixo, parece uma linha fininha Sai, hoje vai chamar no problema, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no problema, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai rebola em frente ao paredão Mexe a raba, mexe a raba Viola, mexe a raba Rebola gostoso até o chão Wesley, CD de milagres É pisadinha diferente O alozão especial meu parceiro Adriano, CDs de Uricuri Tamo junto meu menino Agora meu parceiro é de Carlos Divulgações Global, CDs Eu disse hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô virando copo, e hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô virando copo Eu tô tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteio É tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteio Mas hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga, não tô nem aí Bora, Silvio do Paredão do Gás, é certo em pouco, menino Eu não tô nem aí, eu tô virando copo Mas hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô virando copo, hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga Bora Anderson do Paredão do Cinto Lagoa, tamo junto meu menino Bota na pegada do menino, que eu cheguei, cheguei, cheguei Bora me liga as duas, no bar da Bela Vista, aquele abraço do bom dos moleques Senta e pouca, ô Bota na pegada do menino Bora minha equipe, caixa d'água do crato, comigo assim Eu disse tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu venho aqui, no meio do desmanteiro Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aqui Eu tô virando o copo, mas hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô virando o copo, picanha tá no ponto Cerveja bem gelada e eu venho aqui Não tô valendo nada, picanha tá no ponto Bora meu parceiro, fica com a doção, estamos juntos, menino E mais, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô virando o copo Mandar um valor especial pra minha equipe, caixa d'água, bota pressão no crato, menino Hoje eu tô de folga, e hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô virando o copo, mas hoje eu tô de folga E hoje eu tô de folga Taca o dedo, meu tecladista, reino a sério Matando a pegada do menino que eu cheguei Olha meu parceiro, o Valdo do Paredão, minha amiga Cristiano, galera do Muriti, tamo junto, tamo junto Olha meu parceiro, ali em produção de eventos Falou o Marcos, menino Bota a pegada, que essa é a sucesso O som dos paredões A lozão, galera de Parabunda, não chegando, hein? Dizem junho, Vale da Alta Maria Avião e CBS E na competição do amor, o coração dela nos deu Na disputa, eu sou mais forte, eu só quem perdeu, fui eu Eu já derrubo e vou pesadar, na vida eu fui campeão Mas o amor dessa mulher, tem moleza, fui aljão E ela me algebou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gás ferrado, machado pela paixão Ela me algebou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gás ferrado, machado pela paixão E amarrou com os olhos o coração do ventre Na disputa entre as suas bocas, só quem perdeu fui eu Eu já derrubo e vou pesado, mas então fui campeão Mas o amor dessa mulher, demorei, eu fui ao chão E ela me algebou com o laço dos meus cabelos E amarrou com voz no coração do Raquel Eu não vi mais um amor, me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado, machado pela paixão Ela me algebou com o laço dos meus cabelos E amarrou com voz no coração do Raquel Eu não vi mais um amor, me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado, machado pela paixão Eu não me algebou com o laço dos meus cabelos E amarrou com voz no coração do Raquel Vai, balandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Sem aguentar Se eu for já descer, que o cara até o chão Desce o rei, bala, vou chovendo e olhando Pega o jeito, se eu começar me casando Não fica, tá, tá, tá Desce o rei, bala, vou chovendo e olhando Pega o jeito, se eu começar me casando Tá, vai Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Sem aguentar Se eu for já descer, que o cara até o chão Desce o rei, bala, vou chovendo e olhando Pega o jeito, se eu começar me casando Não fica, tá, tá, tá Desce o rei, bala, vou chovendo e olhando Pega o jeito, se eu começar me casando Tá, tá, vai Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandar, queita louca publicando com bumbum Eu tô de Hilux, SW4, raparigueri, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4, raparigueri, sou o rei Estourou, papá! Grava aí, dono, gravação Chegou promocional, é! É Rodão Aro 22, novinha fica louca O som do paredão, com dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando na GW4 Preta Rodão Aro 22, novinha fica louca O som do paredão, com dedo na boca A noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando, é! Vai! A Sofia vai! A Valesca vai! Entrar na SW4 Preta do papai É Rodão Aro 22, novinha fica louca Som do paredão, e desce com dedo na boca A noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando na SW4 Preta Rodão Aro 22 Som do meu paredão, com dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando, gente! Vai! A Sofia vai! A Sofia vai! A Valesca vai! Entrar na SW4 Preta do papai A Sofia vai! A Valesca vai entrar na SW4 Preta do Papai Essa vai tocar na Carreta Os Brito, é Bora meu parceiro cantor Bora o Noêmio do Paredão Bora minha equipe vou dar virote, é O nome da féria é Silvio Paredão do Gás Hoje vai ter encontro de Paredão E a Noêmio do Paredão Pra Barané, rebota pra Taurá O Leozinho, olha o Leozinho, olha o Leozinho Hoje vai ter encontro de Paredão Vai! Pra Barané, rebota na Dora Hoje a festa vai ser um de Tumar Eu convidei, eu não sou do mundo Na mansão tira a festa A Barra é boa e não tem hora pra parar No som dessa pegada, todo mundo vai dançar Eu convidei, eu não sou do mundo Eu não sou do mundo, na mansão tira a festa Olha isso, olha isso, olha o Leozinho Bota a bota, vai, 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 vai Olha na pisadinha Vai, Kika, 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 Kika Kika, 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 Kika A Mesa Zin, olha a viva, Kika, Kika, Kika É só de Santa Cruz, saca com nós aí, ó Santa Cruz Sanchão derramando Kika, 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 Kika Zin, olha a viva Meu parceiro Adriano C3, gravando ao vivo Eita, mano Olha a pancada, olha a pancada, velho Hoje vai ter um conto de paredão E ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Levaram, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Daqui a pouco vai cantar, é petróleo Hoje vai ter um conto de paredão Vai lá, vaqueiro Bora, Leozinho, casou, vou vir Bora, 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 vai Convidei a minha rapaela E vamos todo mundo, vamos nos ir a pé Barra doido, tem uma na parada No chão do seu pegado, todo mundo vai dançar Convidei a minha rapaela E vamos todo mundo, não Sítica nada, tá com nós aí, Sítica nada Olha isso aí Na pisadinha, todo mundo, Santa Cruz Santa Cruz é nóio Olha na pisadinha, vai, Kika, 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 Kika Zin, olha a viva Na pisadinha, ela vai, Kika, 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 Kika Zin, baralharam Na pisadinha, ela vai, Kika, 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 Kika Bora, carnaval É horrível, é horrível É horrível, é horrível Não tem playback, não Olha isso aí Música É isso aí! Adriano C10 E esse sim é moral É pisadinha diferente Meu nome de Márcio Ramiro M é Jogação de Barbário Parceiro é vencedor de milagres Diz a ser desencanado em que vem o P3 E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vou me encontrar as vezes não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você ficar vai fazer falta E se teu rompe é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Preciso de você O rolê valeu Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra O povozão Então sarra, então sarra A bunda no chão E então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra O povozão É pisadinha diferente E na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume transar Mas quem sou eu, se quiser vem pra cá, vou me contrazer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você ficar vai fazer falta E se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, tu roubei valer, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão E então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o povozão Eita, pisadinha é diferente, é diferente Tem nome de Márcio Rami O S, D, C, D, G, Milagres, é o nome dele Márcio Rami O S, D, C, D, G, Milagres, é o nome dele Márcio Rami 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 Ator e vaqueiro, para o vaqueiro E dentro da luna, fez calcinha de mulher e trouxe E camisinha vazada, pegava o verão Bota a vara, para o vaqueiro O Esquempi, oh, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu parceiro E venha pegar sua calça, meu irmão, que foi O Anacor, Esquempi, oh, meu senhor, é só de Santa Cruz, só em Xanderra, mano É só de Santa Cruz, ei Petron, esse é Pescar, viu? Bora, 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 bora É pisadinha diferente, parceiro, rádio, produções do pintado Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem casa, mas agora fico envolvendo E só poucos nós já me sentindo, o corpo tão quente Só poucos nós já me sentindo, o corpo tão quente Olha pro teu sorriso e me enchei de repente Tô sarrando em você, mentalmente Tô sarrando em você, mentalmente Tô sarrando em você, mentalmente Tão digo, tô sarrando em você, olha pro teu sorriso e me enchei de repente Tô sarrando em você, lentamente Tô sarrando em você, lentamente É pisadinha diferente, o som dos paredões BH Produções, parceiro Ângelo do ar Leonardo Vitorinho, parceiro Lucas Vitorinho Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem casa, mas agora fico envolvendo E só poucos nós já me sentindo, o corpo tão quente Só poucos nós já me sentindo, o corpo tão quente Olha pro teu sorriso e me enchei de repente Tô sarrando em você, mentalmente Tô sarrando em você, mentalmente Tô sarrando em você, mentalmente Tão digo, tô sarrando em você Olha pro teu sorriso e me enchei de repente Tô sarrando em você, lentamente Tô sarrando em você, lentamente Tô sarrando em você, lentamente Tão digo, tô sarrando em você, lentamente Torça a rama em você 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 lentamente Eita, vida! Parceiro Márcio de oração E o parceiro Fábio de oração Juninho da paredinha Adriano C10 Gravações originais Vão dançando o paredão Leonardo Vitorino Parceiro Lucas Vitorino José Apostador Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as fases Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as fases Então vai de conta a raiva com vontade Então vai de conta a raiva com vontade Então vai de conta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe É pisadinha diferente Antônio, filho de garçons de olho d'água paraíba Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou convocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Jardel das empregas Lava já tudo de dia No sítio Lagoa Aras Almeida, o elo de divulgações Hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a apoiada Curtindo com meu CD, tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ah, escutando o meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ah, escutando o meu paredão Meu parceiro Fábio Divulgações É Lope Divulgações Manoel Divulgações É Guipe Gogó de Aço Hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a apoiada Curtindo com meu CD, tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ah, escutando o meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão Ah, escutando o meu paredão Mercantil do moço O parceiro Cláudio do amendoim Central Motopeças Ei, tozão, só sai prazer E mascarinha do mundinho O som dos paredões Eu estava sem dinheiro, sem nenhuma prata no bolso Viajei para o Goiás pra ver se eu consegui um troco Eu já dei o meu nome, a viagem tá confirmada Vamos pro Goiás, porque eu aqui não arranjo nada Cheguei lá no barraco, eu fui pro quebra de cenoura Vou ganhar dinheiro até no corte de cebola Mas o meu contrato já se venceu E vou pro Ceará, eu sentar com o dinheiro que ele me deu Vem em mim, Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solto, solteiro na balada Vem em mim, Goiás, dava mais liso que sabão Fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão Vem em mim, Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solto, solteiro na balada Vem em mim, Goiás, dava mais liso que sabão Fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão E essa é mais uma composição, minha menina Eu dava sem dinheiro, sem nenhuma prata no bolso Viajei para o Goiás pra ver se eu consegui um troco Eu já dei o meu nome, a viagem tá confirmada Vamos pro Goiás, porque eu aqui não arranjo nada Cheguei lá no barraco, eu fui pro quebra de cenoura Vou ganhar dinheiro até no corte de cebola Mas o meu contrato já se venceu Eu vou proserrar ao jantar com o dinheiro que ele me deu Vem em mim, Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solto, solteiro na balada Vem em mim, Goiás, dava mais liso que sabão Fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão Vem em mim, Goiás, eu passei uma temporada Tô livre, leve, solto, solteiro na balada Vem em mim, Goiás, dava mais liso que sabão Fui para o Goiás, ganhei dinheiro de montão É pra tocar no paredão Essa que foi o pai Tava pensando em desistir da minha profissão Tocar um meu barco de milha por qualquer carrão Mas para bota e raiz fora e também minha cela Usa tênis, me muda, desistindo sem fivela Mas quando eu pensei em vaquejada e derruba a bolha Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra A mavela o vento e na vez eu sou de um modo cabelo Eu disse manda bolha, manda bolha Abra a ponteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Eita menina, vinte e cinco arroba Eu disse manda boi, manda boi Abra a ponteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco arroba, o meu cavalo é testado Meu cavalo é testado, minha equipe caixa d'água também é testada Meu parceiro, seu clare do lugar Erasmo, divulgação, estamos juntos, meu menino Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carro Agora a bote já explora e também minha cela Os ratões bebam outra, desistindo sem filela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva e tu na pista, eu sou de um modo cabelo Eu disse manda boi, manda boi Abra a ponteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, a roubo, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Eu disse manda boi, manda boi Pode ser 25, a roubo, meu cavalo é testado Eu disse manda boi, manda boi Abra a ponteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, a roubo, meu cavalo é testado Oi, vaqueira, manda o Brasil e dá-lhe dá-lhe Alô, Zó Especial, meu parceiro Pedro Cedês e Aracati Tamo junto, menino, bora Levi Cedês, bora em Cedês Grava pra nós, bora meu parceiro Juliás, MC Dês e Bregi Tamo junto, tamo junto Bota na pegada do menino que eu cheguei J, C, M, Proluções, tamo junto, menino Bora, neguinho, som E onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei O meu cavalo alazão, em Nelo eu me montei E já perdi as contas do touro que eu derrubei E onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei O meu cavalo alazão, em Nelo eu me montei Já perdi as contas do touro que eu derrubei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Olha que eu sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Já perdi as contas do touro que eu derrubei Bora no parceiro DJ Jefferson Darley Moral, tamo junto, menino É o parceiro Dudu da mídia Esse é o garotinho das qualidades Bota na pegada Bota na pegada do menino que eu cheguei, cheguei O parceiro vindo é CD, esse canal do CD Comigo assim, ó E onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei O meu cavalo alazão, em Nelo eu me montei Já perdi as contas do touro que eu derrubei E onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei O meu cavalo alazão, em Nelo eu me montei Já perdi as contas do touro que eu derrubei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Olha que eu sou vaqueiro rei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro rei Já perdi as contas dos todos que eu derrubei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro, rei, rei, rei Mas não é que eu sou vaqueiro, rei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro, rei Já perdi as contas dos todos que eu derrubei Volta na pegada do menino que eu cheguei Falou, usou especial pra equipe e os carreteiros Bora, meu parceiro, Neus, tamo junto, tamo junto Bora, Neus, cadê tu, menino? Volta na pegada do menino que eu cheguei Bora, meu Dudu da Lívia, tamo junto E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando e o bumbum balançando Tá abrindo e fechando e o bumbum balançando Tá abrindo e fechando e o bumbum balançando É abrindo e fechando e o bumbum balançando Tá tocando o paredão E aí, pai, para, cê não tá vendo E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando e o bumbum balançando 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 O parceiro Vítio Cedeiro, está na divulgação, está com nós O parceiro Ocho do Paredão Equipe Clima de Jardim, tamo junto Equipe Clima de Jardim, tamo junto Meu parceiro Jânio do Fran, tamo junto E ela chama ele de Mo, Mo, Mo E quando ele sai, é Mo E ela chama ele de Mo, Mo E quando ele sai, é Mo E esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo, mas não quer dizer E ele leva chip, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ele leva chip, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ela chama ele de Mo Mo, Mo E quando ele sai, é Mo E ela chama ele de Mo Mo, Mo E quando ele sai, é Mo É bom, é ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai E esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo, mas não quer dizer E ele leva chique, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ele leva chique, todo mundo sabe E ela só vive com outro na hidromassagem E ela chama ele de mo, mo, mo E quando ele sai, é bom, é bom E ela chama ele de mo, mo, mo E quando ele sai, é bom, é ponta nele É ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele, vai Seu parceiro tá lendo divulgação, está com nós Seu parceiro Ronaldo Fiat tá perdido Toca aí no som Joga pra cima, menina Já quer a juventude, torzeira papá